Quero o rap crescendo, mas tudo aqui te incomoda Se um rap fizer sucesso, você joga e chama de moda Porra, porra, e é por isso que eu sigo pouco Vai cair e começa a rolar, porque tu parece uma bola Não enrola, porque você só faz rima merda e não inventa na hora Já vem turma decorada lá da casa, por isso que eu falo que sua rima é inteira improvisada Bateu o moroço e sentou no toque, mas sua filha MC é diferente Ela é forte, ela chega e dá porrada na tua cara Com a rima lara que é quente e golava, tá colocando a mão na boca Por isso que eu falo que sua rima não é suficiente, ela é pouca É falta de educação, né? É falta de educação Aí Você falou não sei o que é falta de educação Falta de educação, é tu botar em o gol, passou o bração Caralho, por que tu vem pra roda? A tua aparência é muito feia, e seu olhar me incomoda Falta o reto, aqui não tem caô Hoje na cara não fala, e também te pega aqui o perro Caralho, porque você é bem ativado nessa gás Se no conteúdo tu é ineficaz Falou que o puxão vai estourar Por isso que na rima eu vou ter que improvisar Não mostro o fósforo se não O puxão vai estourar Não bota o top pra fora Porque senão a puta vai chupar Aí eu falo que você sabe como eu te gostar Mas eu puxou então e eu vou ter que argumentar Moleque, é puxa porque... Que luz te aprova! O Instagram é uma festa que vai ser verdadeiro Moleque, eu mando na repente Eu bota a mão e faz assim Nós não foram suficientes Fala mais do que o mais um Pra poder mostrar o comando a rima aqui É o topo Moleque, na moral aqui é o espelho O terceiro é o caralho O alemão, essa porra aqui é comando A organização do evento não se responsabiliza Pelo conteúdo exibido pelos seus idealizadores Passa aí o radiador, meu irmão Ah, abaixa Reza o político, se voltaram Não tem Não tem E porra, não tem nada não do bagulho aí, ó Fala dormir, mas eu não estou com a junção Mas eu já estou com a junção, mas eu já estou com a junção Outra coisa Não lembremos facções criminosas Humildade e disciplina, só isso MC LIA, MC 2F Barulho que gostou da rima, MC LIA Barulho para MC 2F Mano, isso é o grego Fala dormir Para eu te ensino Amaral, amará, amará Quando vem a lancer o rádio 4 por 4, vendo o trem e não desci Já eu faço a beleza Aê, eu não queria nem te gastar lá, tu vem com esse bagulho e nem me escada, não, tu mata o cascá, tu entende por que tu é a zebra, mas o bagulho é muito louco, espero que lenda que tu não chega. Falou que eu sou orgulho, eu rimo até de manhã, você deve estar confundindo com a piranha da tua irmã. Aê, bagulho eu falo pra você, minha puta não é irmã, minha irmã, a voz dela gosta é 43, então, agora eu pulo a boca, pra poder entender como tu não mandou. Te chamei pra ele em casa e tu não quis, pode crer, preferiu ficar com o seu irmão pra ele te comer, cê entendeu? Seu irmão é homem, ele que te fudeu? Aê, mulher, que na moral, meu romance, é claro que eu não tô te comendo, tem a chão que eu vi adulto, grão, chão, cara. E agora tu passou do limite, não foi nem comer o seu tamanho, do seu pinto, não perdi-te. Aê, mulher, que na moral, eu queria confusar com o seu sagaz, moleque, meu pinta pequena, que o senhor anda demais. Aê, mulher, que na moral, eu pulo, pra essa chanta aí, depois de ir até os outros. Então, eu sou ali, MC, chega, diga assim, seu pinto, nem se fosse grande, ia conseguir fazer cosquinha. Porque você, irmão, vaciou, é porque eu não vou fazer pra ser, é porque tu é vaciou. Vocês pediram o terceiro round, e vocês julgam o diálogo. Então, o bagulho é o seguinte. Não sou eu quem falo, é o povo que... Barulho para quem gostou mais da rima da MC. Barulho que abaixou da rima da MC 2F. Barulho para MC 2F. Barulho MC LIA. Barulho Mão pro alto para a 2F. Só mão pro alto. Mão pro alto para a linha MC. Teve galera que nem abaixou, né? Já é. Quem vota pra um, não vota pra um. Mão pro alto, linha MC. Tamo ficando uma roda democrática. Caraca. Duvida da vizinhança. Um, dois, três, quatro.